E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma técnica na aquarela que é interessante estar fazendo, que é as camadas. Nesses dois desenhos aqui, eu acho que dá para poder perceber esse tipo de camada. Nessa região aqui, ó, tem uma camada com uma cor diferente, aqui também tem uma camada, na calça também tem camadas. Então, as camadas são assim, você passa um pouco da aquarela com a água, com a cor, você espera secar, tem que esperar secar, você espera secar, e aí passa novamente a mesma cor por cima, para estar criando esses efeitos, como luz e sombra. Aqui também é perceptível, aqui, ó, que é uma camada, aqui também é uma camada, e aqui também é uma camada. Bom, e como que eu vou explicar para poder estar criando essas camadas? Eu vou fazer vários quadradinhos aqui, e aí eu pinto um quadradinho, espero secar, aí eu pinto outro quadradinho, espero secar, para vocês verem que eu consigo fazer uma mescla de cor em cima da outra, que é uma camada atrás de outra camada, camada por camada. Bom, eu fiz aqui nada muito perfeito, mas quando eu começar a pintar vocês vão entender. Eu vou utilizar poucas cores, mas eu acho que vai dar para poder explicar como é que é esse processo. Bom, eu vou começar aqui com o vermelho. E aí, bom, eu vou começar com o vermelho, e aí eu não vou colocar muita água para poder mostrar esse processo da camada. E aí, bom, eu vou começar com o vermelho, e aí eu vou começar com o vermelho, E aí, ele secando, agora eu vou tentar utilizar o amarelo. E aí, bom, eu vou começar com o vermelho. E aí, espera secar também. E aí, bom, eu vou começar com o vermelho. E aí, bom, eu vou começar com o vermelho. E aí também espera secar. Eu vou vir com o azul agora. E aí eu vou vir com o verde novamente. Não é uma técnica assim que eu tentei fazer pra ficar perfeito, mas é mais pra poder entender esse processo de camada. É sempre bom ficar esperando a tinta secar. É sempre interessante estar tentando ter essa paciência, porque a aquarela precisa de ter paciência. Ela precisa de ter calma pra fazer o processo, porque como utiliza a água, a água às vezes com a demanda que você tá utilizando, pode demorar muito pra secar. E aí se você vai acumulando água no papel, o papel mesmo que tenha uma gramatura ideal pra aquarela, ele pode rasgar. Então é interessante estar esperando o papel secar, é interessante estar esperando a pigmentação já mudar a cor pra você saber se vai precisar de mais uma camada ou não. Então é por isso que é muito importante e interessante esperar a tinta secar pra aí poder criar uma outra camada. Bom, e essa é a dica e o tutorial de hoje. Eu espero que gostem dessa dica. É muito interessante e é muito importante pra todo o processo que você vai fazer com a aquarela. Ok? Então até mais, um beijo e fui!